Eu me chamo Manuel Gonçalves Marcos, tenho 76 anos tive contato com o REIT por uma visita que fiz à clínica e peguei no prospecto do REIT e vi que havia aqui várias coisas que me interessavam como eliminação de bloqueios, desintoxicação e equilíbrios do ser e resolvi por um mail contar a Ana e ela mandou-me as descrições sobre o REIT Já fiz duas sessões de integração ao REIT senti uma transformação muito grande logo na primeira andava muito nervoso e tinha de recorrer a sedativos para me acalmar e com a primeira sessão reduziu muito o nervosismo em que andava fiz uma segunda e comecei a exulir muitíssimo melhor só com um auxilio de sedativos e por isso acredito nestas terapêuticas complementares e por isso estou aqui para iniciar realmente o curso REIT e aí e aí e aí e aí